Oi lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar de um produtinho muito legal, muito barato, daquele que todo mundo gosta, que é de potão. Eu usei ele pra fazer o tratamento inteiro no meu cabelo, vou mostrar pra vocês aqui o resultado e as minhas considerações sobre esse produto. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ative as notificações, se gostar do vídeo, dá um like pra mim que é muito importante, compartilhe com as suas amigas, porque dica boa é dica compartilhada. Me segue nas minhas redes sociais, vou deixar aqui pra vocês. Gente, o produtinho que eu vim falar pra vocês hoje é esse aqui, ó. Bomba de banana da Escala Cosméticos. Eu dei uma pesquisada por alto assim no YouTube, não vi ninguém usando ele como finalizador. E eu como sou dessas, resolvi testar ele de todas as formas. Eu usei ele como colage, como condicionador, como máscara e como finalizador. Esse produto é de 1kg, ele rende bastante. Ele tem banana, aloe vera, óleo de rícino e depantenol. Depantenol, promete muita nutrição e hidratação pros fios. Por isso o nome Bomba de Vitaminas. É totalmente vegano, liberado pra no e low pool. A banana é um composto vitamínico essencial para manter os fios mais fortes e cheio de brilho. A aloe vera é nutrição e hidratação. O óleo de rícino fortalece e auxilia no combate à queda por quebra dos fios. E o depantenol traz força e hidratação. A linha Bomba possui uma fórmula com ingredientes ricos em nutrientes poderosos que auxilia no crescimento dos fios com um toque especial, a banana. E promete cabelos mais fortes e cheio de brilho. Eu já trouxe algumas máscaras da Scalic pra vocês e o resultado é sempre muito positivo. Essa máscara de banana em especial, eu achei ela um pouco mais concentrada e o resultado dela é diferente das outras que eu utilizei. Ela é indicada pra todo tipo de cabelo. E aqui atrás, no rótulo, fala pra ser usado como co-wash, como condicionador e como máscara. Não fala pra usar na finalização dos cachos. Como eu falei pra vocês, eu usei e vou contar aqui pra vocês o que eu achei. Olha só, é bem amarelinha, tem um cheiro leve de banana, muito gostoso mesmo. E essas máscaras da Scala, ela não é daquele tratamento power. Ela é um tratamento mais leve. Mesmo assim, eu achei que ela trata bastante o cabelo. A indicação é você deixar agir no cabelo por 3 minutos. Então você consegue fazer a hidratação rápida do seu cabelo. Mas se você quiser um resultado mais potente, você deixa agir por 15 minutos com a touca térmica ou com a nossa tão usada sacolinha de mercado, né? O que eu achei desse produto no meu cabelo? Como co-wash, eu achei que ela promove uma limpeza bem legal nos fios e achei ela bem emoliente. Com isso, ela já vai desembarassando o cabelo, tornando a limpeza mais agradável, mais suave. Eu deixei agir por 15 minutos no meu cabelo e confesso que eu achei que ela desmaia o cabelo mesmo. Eu achei que ela nutriu bastante os fios. Eu não usei muito produto, ela rende pra caramba. Por ser um produto mais barato, super vale a pena. Porque com certeza vai render muito esse produto. E eu arrisquei, gente, na finalização com ela. E usei pouquíssimo produto. Eu não gravei porque vocês estão cansados de ver como que eu lavo, como que eu finalizo, como que eu faço tudo aqui. Eu usei pouquíssimo produto, bem menos do que um creme de pentear. Como ela hidrata e nutre bastante, eu fiquei com medo de perder volume, entendeu? Por isso que eu usei pouquinho produto. Mesmo assim, rende muito. Eu usei a fitagem normal no meu cabelo. E o resultado foi muito bacana. Eu vou deixar pra vocês aqui o vídeo. No dia que secou, porque eu tô no meu primeiro day after, meu cabelo tá assim, ó. Tá vendo? Não fiz nada nesse cabelo hoje, gente. Não revitalizei. Meu cabelo tá do jeito que eu acordei. Eu apenas soltei ele, que eu tava com o coque mais cedo. E tá assim, não fiz nada. Promoveu brilho. Cabelo leve. Hidratado. Meu cabelo não tá opaco de jeito nenhum. Só que no dia, sabe quando você usa muito produto e você sente que tem produto no seu cabelo? Só isso que eu senti. Pra ser sincera, todas as máscaras da Scala, mesmo aquelas indicadas pra creme de pentear, eu sinto a mesma coisa. Então, eu achei que não teve diferença nenhuma das outras que a gente usa como finalizador. Que é o Divino Potão, a maionese capilar. Achei a mesma coisa, assim, no sentido de pesar o cabelo ou não. Você pode usar ela como finalizador, como eu usei, ó. Fica bem definido, bem hidratado, bem leve. Não pesou no cabelo de jeito nenhum. E eu gostei bastante e vou continuar usando da mesma forma. Como shampoo, como condicionador, como finalizador, como máscara. Como não amar uma máscara boa, barata, que você consegue fazer tratamento completo no seu cabelo. Sem contar que você pode potencializar ela e fazer hidratações caseiras. Então era isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like pra mim se você gostou do vídeo. De compartilhar, que é muito importante pro crescimento do canal. Me segue nas minhas redes sociais. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau! Tchau!